Mulheres não peidam. Homens peidam o tempo todo. Mulheres não peidam. Homens peidam o tempo todo. Mulheres escondem o pum. Elas peidam fininho. Elas pedem licença e vão ao banheiro peidar. Os homens não. Os namorados não. Eles peidam. Simplesmente falam, ops, passou. Por isso que nós vamos morrer mais cedo, mulher. A gente tem prisão de ventre. A gente tá tão acostumado a segurar a barriga e segurar o pum e segurar tudo, que nem esses iogurtes caros vão da jeito. Nossa. Toda vez que o homem tá quieto, ele tá peidando. Sempre eles peidam. Essa mania das academias agora, que é a tal da ebolina, bloblina. O negócio lá é a clara do ovo, né? Só que eles fazem um farelo de clara de ovo com batata doce, gente. Que isso? É a fórmula do pum. É a fórmula do pum. O cara vai andando no shopping peidando. Ele vai até a academia peidando. Ele sai de lá peidando. Ele peida lá também. E é só isso que eu queria dizer pra vocês. Eu descobri que o homem peida para um caramba o tempo todo. E talvez nós, mulheres, devêssemos peidar mais o tempo todo. Porque isso faz mal pra saúde, certamente. Certamente faz mal pra saúde. Você acha que você é mendigo o final?